Aconteceu de novo na região leste. Na noite desta segunda-feira, no distrito de Macedônia, em Divino das Laranjeiras, um homem deu trabalho para a polícia militar. O suspeito pode ter tido uma confusão mental e partiu para cima de um dos militares. As duas facas usadas por ele foram apreendidas após ser atingido por três disparos de advertência. Eu converso novamente ao vivo com o repórter Ivan Duarte, que tem outros detalhes dessa ocorrência. Pois é, Saulo. Segundo o registro policial, o suspeito ameaçou moradores no distrito de Macedônia, em Divino das Laranjeiras. Os militares foram até o local e o encontraram andando pela rua com duas facas. Os policiais afirmaram ainda em boletim de ocorrência que o homem não quis soltar as facas quando os policiais exigiram. E, em um determinado momento, ele chegou a tentar golpear os militares. Por isso, o suspeito precisou ser contido. E, então, ele foi atingido por três disparos. Este homem está internado. Ele foi transferido aqui para governador Valadares e está internado no hospital municipal. De acordo com as informações que nós conseguimos apurar, ele não corre risco de morrer. Os médicos devem analisar a hipótese dele ter tido um surto psicótico. Consta ainda no boletim de ocorrência que o homem tem 13 passagens pela polícia. Inclusive, nesta ocorrência atual, os militares descobriram que ele tinha atentado contra a vida de uma outra pessoa. E que a facada acabou parando em um celular que estava com a vítima. E, por muita sorte, ela não foi atingida. O caso segue sendo investigado, Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Só lembrando que esse homem, ele foi transferido para o hospital municipal em Governador Valadares. Mas, nossa produção tentou saber notícias do estado de saúde dele. Até então, estava internado, permanecia internado. Mas, depois, não tivemos outras informações sobre o suspeito que foi detido e estava sob escolta policial aqui no hospital municipal em Governador Valadares.